Neste dia do livro, a gente veio perguntar o que o pessoal anda lendo por aqui. Esse é o último livro que eu comprei, é o Dica do Livro que eu estou dando, é do Gabriel Garcia Marques. Foi lançado 10 anos depois da morte dele, um livro que ele já havia escrito em 2005, em agosto nos demos. É um livro muito bom, muito fácil de leitura. A minha dica do livro, então, é Lendas para o Jardim, no Brasil, de Harry Lorenz. São mais de mil espécies, cada página é uma ficha, com o livro, com a planta ilustrada, a dica de cultivo, nome popular e científico. E é recomendado, então, para paisagistas e para quem gosta de jardimagem. Para quem gosta de poesia, eu recomendo o livro Florilegio, que é uma obra de minha autoria, onde eu selecionei meus melhores poemas que floresceram ao longo da minha trajetória. A minha dica de leitura é o livro dos escritos de São Maximiliano Cove. Esse é um franciscano polonês que era jornalista e ele foi morto em Auschwitz, na Segunda Guerra Mundial. Escrevia para pessoas próximas a ele. E aqui ele descreve como ele montou um grande complexo gráfico na Polônia, responsável pela impressão de livros, revistas e jornais. No momento em que a gente tem aí esclarecimento da morte da vereadora Marielle Franco, a minha indicação é a República das Milícias, livro do Bruno Paes Manso, um estudioso da questão da violência. Ele, neste livro, vai a fundo onde nasceu, como cresceu e como se desenvolveu as milícias cariocas, chegando ao poder público, tanto no Rio de Janeiro quanto no país. A minha dica é o livro Gabo e Mercedes, uma despedida, do Rodrigo Garcia, filho mais velho de Gabriel Garcia Marques. E nesse livro, um livro curtinho, um pouco mais de 100 páginas, ele conta as últimas semanas antes do falecimento do pai, o nosso saudoso Gabo. E ele fala também como ficou a família após o falecimento de Gabo e também a morte de Mercedes, a sua esposa. O livro que eu vou indicar é Um Dia, do David Nichols, porque mostra exatamente como é se apaixonar um relacionamento que sai da adolescência até a vida adulta e mostra a simples forma de um casal se apaixonando através do cotidiano, do dia a dia. E ele é muito insensível.